Música Olá, boa noite! Boa noite! E aí, tudo bem com vocês? Tudo! Vocês estão todas encalhadas porque estão aqui hoje, é isso? Quem está aqui hoje encalhou geral, né? Entendi, como eu também, está tomando encalhadas. Mas tudo bem, é o seguinte, o programa está bom e isso então vai valer muito a pena. Nós vamos receber agora uma celebridade internacional, gente, ele é bapho. Já participou de mais de 200 programas de televisão em 22 países. Ele fala 6 línguas e desde os 17 anos ele começou uma saga que deu a ele um recorde no Guinness. A pessoa, olha só, gente, a pessoa que fez o maior número de plásticas. Como assim? Coloca aí o nosso programa de hoje com o Quem Humano. Ele é conhecido no mundo inteiro como Quem Humano. Já fez 73 procedimentos estéticos e entrou para o Guinness Book. Com a transformação, veio a fama. O Quem da vida real é uma celebridade internacional. Teu entrevistas em vários países. Participou de realities, ganhou o seu próprio programa de TV. E ficou entre a vida e a morte após uma intervenção cirúrgica. Hoje ele vai fazer revelações no palco do Super Pop. Não saia daí. Bom, então pelo menos alguém não está encalhado hoje aqui, né? Porque ele deve ser o namorado da Barbie. Vamos combinar? Então pode entrar. Quem é o Mano? Rodrigo, bem-vindo. Boa noite, Luciana. Boa noite, Brasil. Olha que bonitinho. Você é uma caixa. Que cocheia linda. Tudo bem, querido? Você estava ali na caixa? Pois é. A sua casinha ali, que bonitinha. Pois é, minha casinha. A produção construiu essa caixa maravilhosa, do qual vou estar levando comigo de volta para a Europa quando volto para cá. Muito bem. E cadê a Barbie, gente? Cadê a namorada? A Barbie de colar. Estão todas ali, olha só. Tem morena, tem loira, tem ruiva. Tem um pouco de tudo. Olha só. E vários kens também. Porque tem Barbie kens de vários tamanhos. É verdade. E formas de corpo, né? Rodrigo, você mudou de novo. Cada vez que eu te vejo, você está diferente. Pois é, na vida tem que andar para frente, né? A vida é uma evolução. A vida tem que evoluir, andar para frente. Vamos sentar, vamos lá. Vamos sentar. Ah, com certeza. Mas assim, é que muda muito, né? Você já sabe. Mas mantém a conta de quantas cirurgias você fez ou perdeu? 73. 73. 73 cirurgias plásticas. Bastante, né? É bastante. 73 cirurgias, mas daí inclui implante capilar. Eu estou com esse novo corte de cabelo. O que você é do senhor? Eu achei bom. O senhor é legal? É. O que vocês acharam? Cabelinho novo. Me conta o que que tinha... O que que estava rolando aí no cabelo, que teve que fazer uma coisa diferente? Bom, com a idade, né? 35 anos, 36 no mês que vem. Perdendo o cabelo. Semana passada estava na Turquia. E tendo aula do Dança do Ventre. Filmando também um reality que eu faço com a televisão alemã. E resolvi fazer implante capilar. Porque estava muito óbvio que estava faltando cabelo nessa região daqui e daqui. Então, para proteger o implante, resolvi usar esse estilo novo de cabelo. Ah, então, peraí. Então você fez o implante aqui e esse negocinho é uma peruquinha? É, meu próprio cabelo. Pode tocar, olha só. Entendi. Não, mas aí o que que... Dói isso? Ah, bom, o procedimento, o procedimento de 7 horas, me aplicaram 120 cabelinhos que tira de trás e coloca na frente. E me colocaram o cabelinho onde me faltava, nas entradas, né? Entendi. E aí você pegou o cabelinho só para dar uma... Isso, para disfarçar, porque em breve começa a crescer o cabelo e esse aqui é um visual provisório. É, meu gostei. Obrigado. Olha, dá para acreditar que o Rodrigo já fez mais de 70 cirurgias. Eu acho que são pequenas intervenções, mas vamos entender um pouquinho mais. Rodrigo Alves, o quem humano, já foi submetido a 73 intervenções cirúrgicas e gastou 3 milhões de reais. Ele já fez transplante capilar, mexeu no nariz e lábios, remodelou o abdômen e até retirou 4 costelas. O rapaz quase morreu ao aplicar hidrogel nos braços. Na época, Rodrigo disse à imprensa, ainda tenho 50% do produto no meu corpo, meus ombros estão tortos, sinto dores e tenho medo que vaze para outras áreas. Mesmo após o susto, quem humano não parou com os procedimentos estéticos. Bom, eu vou falar boa noite para um médico que chegou aqui, Dr. Roberto. Tudo bem, Dr. Roberto? Boa noite. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço aqui. Para nos ajudar a entender um pouquinho mais. Bom, Rodrigo, eu estou vendo que você, ali, algumas imagens, você fazendo algumas cirurgias, você fala durante as cirurgias. O que é? Você se recorda que cirurgia era aquela? Ah, sim, é. São cirurgias que não são com anestesia geral. Certo. São sedações, anestesia local, por exemplo, meus olhos, a minha sobrancelha, que eu já fiz várias vezes. E é com anestesia geral, não é com anestesia geral. Ou seja, eu gosto muito do que eu faço. Eu retrato, tudo que eu faço, eu retrato. A minha vida é um livro aberto. E eu procuro educar o público através das redes sociais, através dos programas de reality que eu faço. Eu sou muito honesto, muito realista. Então, eu gosto que as pessoas vejam como funciona. Olha, pessoal, aqui se funciona. Hoje eu estou fazendo meus olhos e esse é o procedimento. Eu tento mostrar o máximo que eu posso. Não inteiro. O que você fez no olho tantas vezes? Você é jovem, né? Super jovem. Você acha? Eu acho. Eu sinto que eu já vivi 100 anos já. Só que não, né? Levantei os olhos. As pálpebras dos olhos. Eu tinha as pálpebras no início caídas, com gordura dentro das pálpebras. Eu tinha aquele olhinho cansado, sabe? Olhinho de sempre cansado. Então, fiz uma vez, fiz duas vezes, fiz três vezes, fiz os olhos já quatro vezes. O último procedimento dos olhos foram para levantá-los um pouquinho mais. E eu estou super feliz com o resultado. Doutor, assim, é normal ter flacidez com 30 e poucos anos? Não, só é uma coisa anormal. É a minha genética, né? Tudo é muito genético. Depende muito da maneira que você percebe o seu próprio corpo. Então, assim, tem muita gente hoje que tem o que a gente chama de transtorno desmórfico. A gente vê de várias maneiras. A pessoa se vê de uma forma que ela não é. Ela olha no espelho, ela vê uma coisa. Na hora que ela tira a foto, é outra. É por isso que hoje todo mundo é dependente de aplicativo. Para se organizar. É. Agora, Rodrigo, você sempre... Que não é o meu caso. O meu caso era um caso óbvio. Depois de fazer meus olhos duas vezes, um ficou maior do que o outro. Então, eu tinha que voltar para refazer, para poder arrumar. É a manutenção. Não é manutenção, é conserto. Quando começa a mexer muito... É, conserto de manutenção. Então, vamos lá. Isso que eu queria te perguntar. Você sempre foi um rapaz bonito. Aí você começou... A primeira cirurgia. Qual foi a primeira cirurgia que te fazia... A primeira coisa. O que que você... Qual foi a motivação? A primeira cirurgia... Well, duas perguntas aí. A motivação... A minha primeira cirurgia foi a ginecomastia. Que é a gândula mamária masculina. Eu era adolescente e meus peitos começaram a crescer e desenvolver. E isso foi aqui no Brasil. Minha primeira cirurgia foi com 17 anos. Que foi a remoção do peitinho. Eu sabia que cirurgia plástica existia, porém eu era muito jovem para poder fazer o nariz e refazer tudo. E o que me levou a fazer... Ali a gente está mostrando a foto ali. Você é super jovem antes, que estava ali até com... Não, aquela é... É mais velha. De dois anos atrás. Tá. É. Então você... A primeira coisa que você fez foi tirar o... A ginecomastia. Tá, a ginecomastia. A ginecomastia. Tá. Com 17 anos eu já queria fazer o nariz. Queria fazer outras coisas. Porém eu era muito jovem, eu não poderia fazer. Nenhum médico me operaria. Aqui dá pra ver. A outra, quando eu era gordinho. Ali, então você tinha... Antes de fazer a minha primeira lipoaspiração. Tá. Ali você tinha feito já alguma coisa, não? Tinha feito só o nariz. Tá. Não, mas se não foi a primeira, não foi o peitinho? Ah, voltou. Voltou? Voltou, pois é. Fiz com 17 anos. Gente, impressionante. O povo bota peito e não volta na mulher. No homem volta o peito? É hormônio. Então, foi... Eu tenho uma disfunção hormonal. Ou seja, fiz o peitinho com 17 anos, depois com 22... Voltou. Aí fez de novo? E fiz de novo. Tá, ali você já tinha feito o nariz? Na foto de cuequinha branca a gente já fez uma vez, já. E na foto ao lado é uma foto de uns 3, 4 anos atrás. Como você vê... Tá lindo. Tá completamente... Obrigado. Tava dando de patinhos ali. Ali eu tô vendo que tem até gominho no abdômen. Esse gominho foi feito também? Os gominhos foram feitos. Gente, eu devia ter feito isso em vez de malhar. Posso falar? Better not. Por que não pode falar? Não, os gominhos foram feitos. E foi um dos melhores procedimentos que eu fiz. Tá, mas vamos falar primeiro dali. Então, ali você já tinha feito o nariz, mas não gostou? Não, não. O nariz já fiz 11 vezes. Oi? O nariz já fiz... Oi? O meu nariz já fiz 11 vezes. Por quê? Primeiro, meu nariz era um nariz muito grande, muito espesso. A primeira cirurgia foi muito... Foi feita em Londres, foi muito simples. A segunda cirurgia eu não gostei, a terceira eu não gostei. Comecei a ter complicações respiratórias. Comecei a viajar ao mundo procurando por especialistas em nariz. E tive várias complicações, não só respiratórias, mas infecção, infecção também. E aí não te dá medo de fazer de novo? Sim, claro que eu tenho receio. Eu tenho medo nem... Eu sou muito corajoso. Medo não tenho medo de nada. Medo de viver a vida, medo de atravessar a rua, medo de andar de avião. Não, ando de avião uma vez, duas vezes por semana. Eu não tenho medo, eu não tenho medo de fazer cirurgia. Porém, eu fico ansioso, eu rezo, eu rezo com os médicos, desejo boa sorte para todos e para mim. Porque cirurgia plástica, todo mundo pensa... Não todo mundo. Pessoas leigas que não entendem que a cirurgia é cirurgia plástica, pensam que cirurgia plástica é perigoso. Cirurgia plástica não é perigosa, senão eu não estaria aqui contando a minha história. Cirurgia plástica tem riscos. E os riscos são... Você não gostar do resultado do procedimento. É isso aí, o pior, você acorda com o nariz e você odiou. É. Riscos de infecção, eu já tive várias. E eu só fiz 73 cirurgias plásticas porque a metade delas foram insatisfatórias e porque eu tive infecção. E ficou pior do que o começo? Tipo assim, você estava com o nariz lá, aí você foi e consertou, aí ficou pior que era? Ficou... como que eu digo? Não pior do que era. Mas também não foi. Ficou feio, ficava torto, ficava muito grande, ficava desproporcional. Eu sou um perfeccionista, eu sou uma pessoa muito criativa, eu sou perfeccionista em tudo que eu faço. E sou perfeccionista comigo mesmo. No meu dia a dia, não só com a minha aparência, mas na minha forma de ser como pessoa também. E quando me olhavam no espelho, eu via, não, não tá legal ainda. Vamos refazer daqui seis meses, eu volto, a gente faz de novo. E os médicos topam isso? Porque eu sei que médico tem um pouco de dificuldade em mexer em trabalho dos outros, né? Não é isso, doutor? Eu acho que médico, a primeira vez, ok, mas consertar já começa a ficar mais problemático. É porque você já não tá trabalhando num terreno virgem. Entendeu? Assim, toda cirurgia que o médico vai refazer, ela já fez fibrose. A fibrose é igual a cicatriz que a gente tem, mas é por dentro. Então, assim, a anatomia já não tá preservada, tem vários fatores que fazem com que exista uma dificuldade técnica maior na reoperação do que na primeira. Não, e também você não sabe como vai reagir, né? Porque já mexeu tanto que às vezes é inesperado e pode acontecer qualquer coisa. É, e medicina não tem zero nem 100%. Esse é o problema, a gente lida com muitas variáveis, né? Inclusive, ele teve um problema sério no nariz. Você perdeu, quase perdeu o seu nariz. Me corrija se eu estiver errada. Não perder. Saiu tanta matéria, saiu tanta... Como é que se diz? Fake news. Fake news. É, histórias exageradas. Saiu tantas notícias em todo lugar do mundo. É, que saiu que você tinha... Que eu ia ver, meu nariz tava caindo. Necrosado. Então, meu nariz se necrosou, porém... Eu participei dessa história. Como? O... A gente... O Rodrigo foi uma grata amizade que eu fiz. A gente ficou muito amigo, assim, de 10 anos pra cá. Eu sou um fã do trabalho do doutor Roberto Bijos e admiro muito o trabalho dele. Ele, pra mim, ele não é um som doutor, ele é um artista também. Obrigado. Muito bom. Então, vamos lá. Essa história... Obrigado. Essa história do nariz foi... Eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje. Rodrigo me liga da pizzaria. Ele tava aqui em São Paulo com a família dele. E ele me trata pelo meu... Apelido que meus amigos me tratam. Ele falou assim... Beto, meu nariz abriu um furo no meu nariz. Tô dentro da pizzaria. Aí, eu pedi pra ele... Falei... Onde você tá? Falei... Eu tô numa pizzaria com a minha família em São Paulo. Falei... Me manda foto agora do seu nariz. Já como eu saí de São José dos Campos... Lembra disso? Tá. Aí, eu falei... Olha... Isso aí aconteceu muito provavelmente... Porque ele tinha feito um procedimento com um enxeto de cartilagem... E teve uma infecção. E é... Abriu um furo no nariz? Eu tive uma reeseição de uma cartilagem... Bom, vou explicar rapidinho porque a história é longa. É bem... Eu tinha... Tinha feito... Ele teve uma complicação. Eu tinha feito o nariz usar cartilagem de um doador. De um... É... Donner Bank. De um doador. Um banco de doador de cartilagem. Tá. O meu corpo rejeitou aquela cartilagem... E eu estava aqui no Brasil filmando, inclusive, com o Rodrigo Faro. Rodrigo Faro, um beijão. Te vejo em breve. E... E nós estávamos filmando, estávamos numa local... Num lugar aqui em São Paulo. Eu falava, Rodrigo, não estou me sentindo bem. Estou sentindo um cheiro dentro do meu nariz. E eu estava com calor, assim, com febre. Ele, Rodrigo, depois que a gente terminar a filmagem... Ele organizou a produção que me levaram depois no hospital. Tudo aconteceu aqui no Brasil. E daí, o Rodrigo está com infecção. Daí, voltei para a Inglaterra, onde eu moro já há quase 20 anos. E é onde eu fui tratado dessa bactéria que realmente deformou o meu nariz. O meu nariz não é perfeito depois de uma cirurgia plástica. Não posso respirar perfeitamente. Gostaria de dizer que eu não quero mais fazer a cirurgia plástica no meu nariz. Mas conforme o meu nariz cicatriza, e conforme o doutor Roberto Biges já citou agora há pouco, o nariz, conforme cicatriza, forma fibrose. Fibrose. Doutor, explica o que é fibrose, pessoal. Ele vai repuxando, né? A fibrose é... Todo mundo aqui que tem alguma cicatrizinha vai entender. A cicatriz é um tecidinho mais duro. É, mas cicatrização... E ele vai amolecendo depois de seis meses, um ano. Ele leva até 18 meses, assim, na média. Ok. A fibrose é a mesma coisa, a mesma cicatrização, mas por dentro. Certo. Né? Então, no caso, assim, tem muitos... Onde tem muita musculatura, muita gordura, passa mais batido. Agora, no nariz, por exemplo, que é só a pele em cima do osso da cartilagem, ele já altera toda a anatomia. Então, é assim, quanto mais fina a pele, nariz é um negócio muito interessante. Porque a pele fina, qualquer coisa, qualquer assimetria pequena aparece. Qualquer erro milimétrico de ajuste de cartilagem aparece. E a pele muito grossa do nariz, ela tem um problema da ponta cair quando ela é operada. A pele grossa tem essa característica. Agora, e a questão da respiração? Porque o nariz está ali para, basicamente, respirar. Você respira bem? Eu não respiro 100%. Eu não respiro 100%, mas aprendi a conviver com o fato do qual o nariz não respira muito bem. Eu tenho um voice cold. E a gente faz muito exercício respiratório. Eu fiz fono, né? Para poder respirar melhor. Ou seja, eu respiro mais pela boca. Quando eu falo, quando estou conversando com vocês, ou quando estou no programa de televisão, eu projeto a minha voz de uma forma diferente. Ou seja, meu corpo se readaptou ao fato do qual o meu nariz não respira. Você gostaria de ter o seu primeiro nariz de volta? Não, eu não volto no passado. Como eu disse no início do programa, na vida é andar para frente. A vida é uma evolução. E eu, durante os anos, desde o meu primeiro ano de vida, a minha vida vem sendo uma evolução, dia após dia. Não só estética, porém intelectual, mental, espiritual, cultural, emocional. Bom, o seu nariz, em algum momento, de novo, no nariz, teve algum erro? Você chegou a processar algum médico, alguém por ter feito alguma coisa que você não tenha gostado? Não. Eu nunca processei nenhum dos médicos que operaram. Porque o que acontece, antes de ter a cirurgia, nós temos uma consulta, como se fosse uma reunião. Então nós entramos no acordo, ok, é isso que vamos fazer, faço os exames, a cirurgia depois de amanhã. Ou seja, é um acordo, e depois, quando você assina aquele papelzinho que você autoriza o médico te operar, waiver, você sabe dos riscos e dos erros, porque os médicos te explicam, olha, tem risco, isso pode acontecer. Tá, mas não era para o nariz cair, né? Ou seja, mas não era culpa, meus médicos sempre foram médicos muito bons. Eu não culpo nenhum deles por eu ter tido necrose. Eles tentaram o melhor deles. Não era culpa dele que meu corpo rejeitou a cartilagem. Tem pessoas que não rejeitam. O meu rejeitou, infelizmente. É, acontece. E esse foi o caso. Ok. Foram anos e anos para o Rodrigo se transformar em quem? Humano. Coloca aí. Rodrigo Alves passou metade da vida transformando o corpo. Um dia, levantei e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou me reinventar agora. Eu não quero mais ser esse patinho feio. Tudo começou aos 17 anos. Minha primeira cirurgia foi com 17 anos aqui em São Paulo, retirar as mãos. 50% das cirurgias foram reparadoras. A metade das minhas cirurgias foram publicações do qual eu tive de procedimentos posteriores que me levaram a fazer mais e mais e mais. Ou seja, virou, como é que se fala, aquele jogo de dominópsis. Será que o Kim ainda reconhece o Rodrigo de 17 anos quando se vê no espelho? Rodrigo, agora a gente vê que realmente o negócio foi tomando uma magnitude que você virou um personagem. Quando você começou, você tinha o Ken como foco, alvo ou a imagem dele que você admirava e foi indo e de repente um dia você falou, nossa, eu tô a cara do Ken. Na verdade, esse apelido de Ken humano e Ken doll surgiu há quase 8 anos atrás na Europa. Depois a notícia chegou aqui no Brasil. E na verdade é que eu nunca quis ser chamado de boneco humano ou Ken humano. Mas desde depois que me apelidaram, eu aprendi a conviver com isso. Eu aprendi a tornar este apelido de uma forma positiva para o meu benefício. Se você me chama de Ken humano, na verdade eu não gosto. Ixi, podia ter avisado, já te chamei de Ken humano na entrada. Pois é, eu pensei no Rodrigo Alves, meu nome é Rodrigo Alves. Pessoal, repete. Rodrigo Alves, pronto. Exato, obrigado. Não Ken humano. Porém, Ken humano é um apelido carinhoso. Agradeço pelo carinho, é um apelido carinhoso. Porém, eu prefiro ser chamado pelo meu nome. Rodrigo Alves, depois você me acha que tem um cara de boneco, que eu pareço um boneco. Pode me chamar de boneco. É um apelido. Porque na verdade, a Barbie, o Ken, representa a perfeição do homem e da mulher. E eu estou longe da perfeição. Primeiro que eu sou baixo, o Ken é alto. Quem é californiano, eu sou brasileiro. O Ken é magro, eu sou gordinho. Gordei 14 quilos nos últimos dois meses. Então, a última vez que você veio aqui, você falou que você tinha engordado também. Eu vivo engordando. Porque eu já fiz tanta lipoaspiração. Porque devido à minha genética, como o doutor falou, pessoas sem genética é diferente. Devido à minha genética, eu engordo muito fácil. Tinha que deixar uma torneirinha no pé, né? Para a gente já tirar a banha. Exato, né? Fechar a boca... Fechar a boca nem ocorreu, né? Eu tento, tento. Faço tanta dieta. Eu estou fazendo dieta, mas é difícil. Mas aqui no Brasil... Você sofre. Ontem eu fui numa chascaria com a minha família, mas comi tanto, tanto, tanto. Tá, mas aí volta. Onde que a gente estava? Até me perdi, Rodrigo. Não, o negócio do Ken. Ah, o Ken é. Tá, então você acha que você não parece com o Ken? Eu não acho que eu pareço com o Ken. Eu pareço comigo mesmo, com o Rodrigo Alves. Hoje eu digo de boca cheia... Qual é a minha câmera? Aquela? Não, aquela. Hoje eu digo de boca cheia. Eu me chamo Rodrigo Alves. Eu sou fruto da minha imaginação. Eu sou uma pessoa muito feliz. Eu sou tudo que eu sempre quis ser na minha vida. Não só... Obrigado. Não só esteticamente, mas como eu disse, espiritualmente, intelectualmente, culturalmente. E, sim, graças a Deus, sim, sou muito famoso, sim, de muito sucesso, mas não devido à minha aparência estética, mas devido à minha personalidade e à minha inteligência, porque só a estética, não beleza, porque eu não sou uma pessoa... Sou bonito, sim, para os meus olhos, mas não agrado a todos. O que agrada, o segredo do meu sucesso é a minha personalidade, que graças a você, graças ao Super Pop, hoje, vocês estão tendo a oportunidade de me conhecer um pouquinho melhor, o mundo inteiro já me conhece. E me conhece como Rodrigo Alves, que era o Quem Humano. Hoje em dia já nem me chamam mais tanto de Quem Humano, assim, no exterior. Mas aqui no Brasil, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de fazer como On Real. Já fiz dois Big Brothers na Europa, por exemplo. Esses programas dão a oportunidade das pessoas de poderem te conhecer melhor como pessoa. acaba te vendo além da imagem, ou da beleza, ou do fato do qual eu sou exótico. E eu espero um dia poder ter a oportunidade de poder me conectar melhor com o povo brasileiro, que, na verdade, é o meu povo. Eu não me esqueci do Brasil. Te amo. Você falou que você fez parte de dois reality shows, dois Big Brothers lá fora. Você é todo produzido. Como é que faz para se produzir dentro do reality show? Porque aí é complicado, não é? Era verdade. Eu era o primeiro a levantar. Porque no... Eu não posso dar detalhes, senão é em demão. Mas eu já participei de 15 reality shows em vários outros países da Europa. Porém, reality go Big Brother, igual tem aqui no Brasil, é câmera 24 horas. E eu ia dormir, como todo mundo, lavava meu rosto, corria para a cama, sem maquiagem, para dormir. Acordava com o cabelo sempre bagunçado, igual o outro todo mundo, normal. E eu era sempre o primeiro a me levantar e me aumar. Então eu sentava em frente do espelho para colocar um pouquinho de maquiagem, para estar bem. Porque as pessoas querem ver pessoas bonitas, produzidas na televisão. Mas e aí aparecia esse teu ritual? Aparecia. Eles colocavam uma musiquinha em ouro primeiro a levantar, ele levantava bem devagarinho para acordar outras pessoas que dormiam. Só que daí para... Todo mundo tem que levantar a certa hora, toca uma música. Lá o Big Brother fala, né? Você já estava super organizado. Eu já estava pronto. Show starts now. Você sempre teve essa personalidade artística? Você sempre quis aparecer, ser famoso? Eu nunca quis ser famoso, na verdade. Não era assim um sonho. Porque eu estudei, na Inglaterra, eu estudei relações públicas e comunicação. Porém, não era para ser famoso. Porque se eu quisesse ser famoso, eu tinha estudado, por exemplo, artes cênicas, por exemplo. Não, não era o caso. Pois estudei numa escola de artes, comunicação e relações públicas, com o intuito de trabalhar na área. Porém, conforme os anos foram passando, o vento foi me soprando para o lado artístico hoje em dia, né? E que, para mim, é um trabalho período integral. Porque eu trabalho praticamente de domingo a domingo. As pessoas pensam que eu não faço nada, pois eu trabalho pra caramba. Minha família sempre fala... Nós estávamos jantando ontem e... Na churrascaria. Na churrascaria. E minha tia sempre fala, Rodrigo, você sempre foi criativo. Você colocava todos nós para dançar. Tia Cida fala, um beijo, tia Cida. Tia Cida fala, Rodrigo, você sempre colocava a gente para dançar na piscina aeróbica. Você sempre aprontava, inventava jogos. Então, isso é ser criativo, né? Boa. Eu quero saber dos gominhos. Eu estou muito interessada nos gominhos. Ah, peraí, peraí. Olha só. Se teu nariz era virgem ali? Realmente o nariz. Não, ali. O nariz era um pouco estranho mesmo. Ali, em Florença, era o segundo nariz. Obrigado porque o cordaco era estranho. Alguém que concorda, que tinha que fazer aquele nariz. Não, o nariz ali estava estranho mesmo. Era um nariz meio, meio, tipo, um pouco estranho. Obrigado, Luciana. Obrigado, obrigado por acordar. Não, é. Mas e o gominho ali? Como é que faz esse gominho, gente? Me explica. Doutor, como é que faz esse gominho? Esse gominho é uma técnica basicamente de lipoaspiração. Com gradientes diferentes de gordura. Ah, para. Faz a lipo na banha? É, assim... É isso? É... A lipoaspiração é feita. Certo. Tá? Tem um planejamento antes, para saber onde você vai deixar mais gordura e onde você vai tirar quase tudo. Obviamente, na barriga tira quase tudo. Tá. Depois, cada gominho é esculpido à parte na gordura que sobrou. Assim, o cerrato, também o contorno do peitoral, o oblíquo. Peraí, deixa eu entender. Então, tá lá... A gordura tá lá. A gordura tá lá. Então, aí você vai tirando e fazendo os caminhos quadradinhos? É. Primeiro, assim... É retirada toda a gordura da circunferência abdominal. Tá. Aí, depois, o cirurgião vai esculpindo os gominhos, esculpe o contorno do peitoral. O que ficou um pouquinho de banha. Esculpe o contorno do músculo oblíquo, aquele do ladinho que entra... Gente, que história! Entra bonito no calção. A técnica, basicamente, é uma lipoaspiração bastante artista. Então, sobrou um pouquinho de gordura, ele vai fazendo um quadradinho, quadradinho, quadradinho? É, por exemplo... Ficou bem bom ali, hein? Tem um jogo de estética nessa história aí. Por exemplo, no homem, o bonito do peitoral do homem é a parte superior. É o que dá o contorno atlético. Certo. Então, por exemplo, quando vai se fazer uma lipoaspiração pra deixar com contorno atlético, aspira só a parte de baixo do peito e deixa o volume de cima. Por exemplo... Entendi. Entendeu? A barriga, ela é sempre seca. Então, no abdômen, é aspirado praticamente tudo. Nas costas, no homem, por exemplo, é bonito o grande dorsal. Porque esse músico aqui a gente chama de asa. Certo. Então, ali não aspira nada. A mulher já aspira bastante, porque mulher de costas largas não é um padrão tão aceito. É. A mulher hoje, por exemplo, a gente sabe que a mídia impõe um padrão. Hoje, existem basicamente, o que a gente vê, são dois padrões da mulher. Um é o padrão longilíneo, o padrão modelo do seu padrão, por exemplo. Outro é o padrão atlético, que começou com a história das paniquetes e não sei o que. Certo, que também dá certo. Exatamente. Então, assim, hoje, basicamente, aqui, os padrões são esses. Isso muda um pouco no mundo inteiro. Mas é mais ou menos isso, né? É. Nós temos grupos de médicos, de estudos, assim, em várias áreas. Então, a gente está sempre se comunicando. E é engraçado que eu trombo o Rodrigo de vez em quando fora de algum lugar. Mas, olha, o Rodrigo Alves já passou por muitos riscos por conta das suas cirurgias. Porque nada é assim tão fácil quanto parece, né? Eu quero entender até para alertar as pessoas que estão nos assistindo sobre esses riscos. Coloca aí. Rodrigo Alves já teve complicações por conta das cirurgias plásticas. Tive várias complicações por conta dos meus intervenços cirúrgicos. Tive infecção nos meus braços, no meu nariz, no meu queixo. Os únicos problemas que eu tive realmente foram devido à infecção. Correu sério risco com as intervenções que fez no nariz. Eu já fiz 11 cirurgias no nariz. A estética do meu nariz é muito melhor, muito melhor do que era no passado. Porém, eu tive vários problemas. Perdi respiração, tive infecção, tive necrosis. E, segundo ele, aplicou hidrogel de forma precipitada. Isso me acarretou a muito, muito problema. Eu fiquei um mês no hospital internado, sem poder me mover. Mas aquela experiência me deu mais força. Ser uma pessoa mais forte. E isso foi uma lição. Não aplicar hidrogel em nenhuma parte do seu corpo. Recentemente, fez uma cirurgia de redução de rosto. E a pergunta é, qual a próxima? Qual é a próxima, Rodrigo? Qual é a próxima? O próximo passo? Eu fico emocionado quando vejo aquilo, sinceramente. Porque foi difícil para mim, foi difícil para minha família. Fiquei no hospital quase um mês, com os braços sem poder se mover. E o procedimento foi aqui em São Paulo, inclusive, hidrogel. Esse hidrogel, ele é feito na Ucrânia, aquele país bem pequenininho próximo à Rússia. E eles importam para alguns países, como o Brasil, Tailândia, Itália de Sul Populares e... Portugal. Também Portugal? Mas eles só podem ser usados normalmente para reconstituição de alguns pedacinhos que faltam. Eles falaram que não podem ser usados em grandes quantidades. A gente já fez vários programas aqui. E eu acho que você deve ter colocado mais do que era possível. E é difícil retirar, né? O médico colocou 600 mililitros daquele produto nos meus braços. E era como uma erupção, assim. Apertava que nem é acne, sabe? Apertava, meu braço era tanta dor. Foi uma coisa muito traumática. Você conseguiu retirar? É. 30% foi retirado. Isso foi há muitos anos atrás, muitos anos. Porque gruda, né? Isso foi há uns 7 anos atrás. Por que você colocou hidrogel nos braços? Tá. Eu tenho uma disfunção hormonal. Certo. Ou seja, meu corpo não produz tanto testosterona como de alguns outros homens. E indo para a academia, fazendo ginástica, levantando peso, meus músculos não... Não chegam. Desenvolvem, não chegam. Então, por isso... Por vários outros motivos também. Não preciso de me explicar tanto, né? Mas por que não tomam um suplemento? Mas eu poderia tomar injeções de testosterona, por exemplo, mas... Daí você fica suando muito, fica sempre muito excitado, muito pelo cresce. Eu não quero isso. E então, eu mexo muito com psicológico também. Não consigo dormir bem. Esses são os riscos quando eu tomo testosterona para ganhar músculo. Então, eu optei por essa opção, que foi fazer tantas hipospirações. Fazer o abdômen tanquinho, que é falso, né? É colocar próstata de silicone no peito, do qual eu já fiz duas vezes. E colocar esse gel aqua lift nos braços, do qual eu não recomendo para ninguém. Mas tipo, conta para mim, para fazer o músculo? Para fazer o músculo. O músculo que eu não tinha. Para fazer... Igual você viu na foto, para fazer o ombro, o bíceps, o tríceps. E ele não migra, porque esse produto, às vezes, ele não se mexe, doutor? Não. A maioria dos preenchedores que tem o aval, tem o número de certificado da Anvisa, eles são tecnicamente seguros. Tá, mas não nessa quantidade. Não é para migrar. A quantidade exagerada faz com que... Ali na área, é assim, o corpo, ele tem células de defesa. Ele tem imunidade. Na hora que você coloca muito produto... Esse produto, ele não é o produto biológico. Ele é biologicamente compatível, mas ele é um produto biológico. Ele é sintético. É sintético. Então, ele não tem celularidade nenhuma. Então, qualquer bactériazinha que chegar ali, é uma beleza para fazer a infecção. Problemático. Entendeu? Então, assim, muito volume do produto, o risco de infecção é maior por motivos óbvios. Não tem celularidade de defesa. É, porque aquilo já é um corpo estranho. Exatamente. Entendi. Pois, graças a Deus, estou vivo, estou aqui para hoje contar a história e educar vocês de casa com as minhas experiências. Não incentivar ninguém a fazer o que eu fiz. Ô, Rodrigo, e qual é a próxima cirurgia? Eu não tenho... Se é que você planeja, né? Vai que... Eu não tenho planos para fazer uma outra cirurgia. Mas se eu tiver necessidade de... Não, ano passado era. Quando iniciei, sim, eu tinha os planos. Era tudo traçado. Daqui a seis meses eu vou fazer aquilo porque está precisando. Daqui a seis meses eu vou fazer aquilo porque é assim que eu quero ser. Então, já estava tudo planejado. Os médicos, estava tudo organizado sempre. Era o mapa que eu fiz. Ok. Sabe aquele... Ai, como é que se fala? Aquilo segredo, livro segredo. Sim. É que fala que você tem que ter uma vision board, né? Uma... Uma vision board. Uma ideia. Não vou esquecer no futuro. É, um storyboard. Não só era eu. Então, já estava tudo planejado. Hoje em dia eu cheguei onde eu queria sempre chegar. Eu só quero emagrecer agora. Academia, nem pensar? Academia, tento. Mas eu não tenho tanto tempo também. E quando eu tenho tempo eu quero dormir. É. Sou humano, não sou boneco. Ou ir na churrascaria. Quando estou aqui no Brasil só. Porque a gente tem churrascaria assim no exterior, né? Você sabe. Agora, não tenho plano de fazer uma cirurgia plástica. Se eu tiver que fazer outra cirurgia plástica, será por motivos médios? Ou porque eu não posso respirar? Ou porque um silicone meu vai parar nas costas? O silicone não vai parar nas costas. Está tudo certo. Bom, me falaram que eu não posso nadar muito. Porque pode mover o silicone. Eu retirei quatro costelas. Gente, você retirou quatro costelas? Isso não faz falta? Não, não sinto falta. Faz falta sim, doutor. Não faz falta? Não, não. Foram as costelas. Todos nós temos... Doutor, se me corrija. Que o senhor é o expert aqui. Todos nós temos 24 costelas. Eu retirei quatro. E as quatro são... Aquelas flutuantes. As flutuantes. Que não tem uso para nada. Mais ou menos. Elas servem para proteção de órgãos internos da caixa de torácica. Mas eu fiz vários exames antes. Eu fiz essa cirurgia lá em Los Angeles, em Beverly Hills, com médio que só faz esse procedimento. E eu fiz vários exames antes. Vai os raios X para ver onde estavam localizados os meus órgãos. Deu o resultado. Sim, você pode fazer. Porque você é baixo. Se o senhor é assim, tirando elas, não vai ter problema algum. Não tem problema algum. Não vem cá, mas tirar a costela, assim, pela... Ele está dizendo que não faz falta. Mas pelo olhar médico. Como assim? Pelo olhar médico não tem nada a ver. Desculpa, assim. Eu vou parar com o linguajar médico. Porque isso vai ficar bem mais acessível. É assim, você está desprotegendo os órgãos que estão dentro da tua caixa de torácica. Ponto. Só isso, né? É que, assim, o americano é muito engraçado. Porque eles têm umas abordagens lá. Que elas são esquisitas aqui. São esquisitas na Europa. Então, é muito comum você olhar em site americano. Eles escrevem... Quem é elegível para aquela cirurgia, entendeu? É tudo assim, tipo, marcar um xizinho, tá? Para a gente não faz muito sentido. Mas a costela, qual exatamente? De cima, de baixo, do meio? São as últimas costelas. Certo. São as últimas costelas. As duas de baixo. As duas de baixo. Sempre de baixo para cima. Nunca de cima. E dói demais. Porque uma vez eu crack... Como é que crack é? Eu quebrei uma... Eu fraturei uma costela. Você é? Nossa, eu juro. Foi um inferno. Você caiu? Então, foram duas vezes. Uma, em janeiro, eu atropelei o meu filho, que é um touro, no esqui. E aí doeu demais. Eu fiquei, tipo, uns três meses que não consegui espirrar, rir, dormir. Então, tirar a costela não deve ser uma coisa prazerosa? Doía muito? Doía muito, nossa. Deixa eu ver o que aconteceu. Levanta para a gente ver qual parte... Não precisa mostrar, tirar nada. Aqui, assim? Aqui, onde é mais pequenininho. Aí você queria fazer uma cinturinha, é isso? Tem uma cintura melhor. Menor. Você tirou daqui, assim? Isso, foi daqui. Para ter um visual mais simétrico. E quando você tira esse negócio aqui, não fica meio... Porque sem osso? Agora fica, porque eu estou gordinho, né? Você não gosta de... Você tem um certo problema com estar gordinho. Todo mundo tem a sua beleza. Todos nós temos um certo problema quando estamos um pouquinho... Não, tem gente que gosta. Bom, eu não gosto. É, tudo bem. Mas eu não estou dizendo que está feio, não. Cada um tem os... Quando tiro, vê os abdômenes, que são perfeitos. Mas, assim, parece uma tartaruga, né? Ninja. Exato, uma tartaruga ninja. Mas eu chego lá. Quando eu voltar aqui da próxima vez, eu vou estar magrinho. Eu vou parar com esse complexo, que está gordinho. É, tem que parar com isso. Não, eu realmente estou gordinho. Hoje, hoje, eu não sabia que roupa usava para vir aqui, porque nada me servia. Foi só porque você comeu ontem. Porque eu comi ontem, exatamente. Tá, mas tudo bem. Então, deixa eu entender. Você tirou as costelas daqui. E falando sério, quando você tira isso aqui, não dá uma certa, vamos dizer assim... É, um flop, sei lá, se sente meio solto lá dentro? Quando eu tiro esse corsete, é... É uma alívia, como... Assim. Deve ser, eu sinto meus órgãos se dilatando. Deve ser espalhado. Mas eu não tenho desconforto nenhum, porque eu já acostumei. Tem dois anos que eu retirei as costelas. Deu? Sim, quando eu acordei do procedimento cirúrgico, parecia que eu tinha sido atropelado por um caminhão. E eu não conseguia levantar. É igual você falou, para espirrar a tosseira. E o médico falou assim para mim, menop, menop. Não. Era. É. E esse... Era nos Estados Unidos? Isso, em Beverly Hills. E esse procedimento foi filmado por um reality televisionado. Eu gosto de educar as pessoas com a minha experiência cirúrgica. É um reality alemão, né? Por isso que eu sou tão aberto. Esse é um outro. Esse era um outro para uma televisão americana. Para NBC Universal. O que acontece é o seguinte. Vamos falar de Hollywood, por exemplo. Nós vemos todos esses atores de cinemas de Hollywood. Pelo menos 50% deles já fizeram cirurgia plástica. Para poder atender um work requirement. E só que eles não falam sobre cirurgia plástica. Eles não assumem. Eles não falam para a imprensa que fez cirurgia plástica. Como as Kardashians, por exemplo. É óbvio. A Mari dá para ver, né? Óbvio. A Mari não precisa falar muito. Não dá para ver. Pois. É óbvio. Mas se você pergunta para ela em uma entrevista, ela não vai responder. Ela vai falar que não. Aliás, o que fizeram ali? Botaram um negócio aqui, né? Porque aqui do lado é meio... Foi um implante de gordura massivo. Do lado. No colote. Lá nos Estados Unidos, eles fazem muito o implante de gordura deles. Aliás, eles chamam de BBL. Brazilian Butt Lift. Mas não é na BAM. É no colote. Eu falo para os meus colegas de lá. Eu falo, isso aí não tem nada a ver com o Brasil. Não. É porque elas gostam de colote lá. A gente não quer colote aqui. Bota no colote. O padrão de beleza, elas colocam no colote. Eles chegam a colocar... Aqui a gente tira o colote. A média deles de implante de gordura é de um litro a um litro de duzentos em cada lado. É muita gordura. E não reabsorve? Tipo, aqui em Cardassio o negócio é gigante. Aqui não reabsorve? Pelo menos 50% reabsorve. Aí tem que contar de novo? É assim, a pessoa coloca o dobro do que ela está prevendo normalmente. Entendeu? Se ela está prevendo um glúteo de 300ml, ela põe 600ml. É, mas então, aqui no Brasil o padrão de beleza é diferente. Lá eles fazem colote mesmo, porque é o padrão delas. Agora a gente vai falar sobre tratamentos exóticos, porque tem os procedimentos, os tratamentos exóticos também. O Rodrigo toma leite de barata. O que seria um leite de barata? Coloca aí. Quem humano já fez alguns tratamentos curiosos? Contra o envelhecimento, injetou placenta no rosto. Tomou leite de barata. O quê? O Rodrigo disse o seguinte. Eu tenho um copo de leite de barata que é muito rico em antioxidantes e também é uma solução anti-envelhecimento muito poderosa. É quase zero em carboidratos e sem açúcar. E ainda aguarda as costelas que tirou numa jarra. Ô, Rodrigo, você é um tanto decêntrico. Assim, vamos falar do leite da barata. Calma, gente, porque não é simplesmente uma barata, né? Porque o Rodrigo nada é tão simples assim. É a barata albina especial criada em cativeiro e aí é o leite do ovo da barata albina. Como assim, Rodrigo? Não é uma barata normal, essas baratas que... Não é aquela voadora que passa aqui, não, né? Que encontra em casa. Não. Eu já ia mandar guardar. Não. Essas baratas, elas são baratas de laboratório. Certo. Essas baratas, elas são albinas, são grandes, são desse tamanho, ó. Bem grande. E branca? Elas são brancas, albinas, é. E eles extraem o leite dos ovos dela. São muitos ovos. E a dosagem é mais ou menos uma garrafinha. Assim, e todo dia de manhã, tomava uma colherzinha. Não tem gosto de nada. Certo, pra que serve isso? Porém, é um antioxidante e anti-envelhecimento mais potente que existe. Porém, não é popular, é muito caro, caríssimo. E, mais uma vez, é... O que você tentou isso? Los Angeles, querida. A Los Angeles falou a barata vai... Los Angeles, Los Angeles é a meca, é a meca, é o centro do mundo das pessoas de onde querem ser jovens pra sempre. Ou seja, os cientistas de lá sempre estão procurando, não só por creme, creme já não funciona mais, por procedimentos, por exemplo, de células madres, stem cells, que de repente o doutor pode explicar ao pessoal lá em casa o que é isso. Agora estão extraindo stem cells, células madres de cordão umbilical de bebê e depois aquilo aplicado na face que realmente funciona. Eu guardei o meu, mas não sei. Eu não quero ser jovem pra sempre. Tá, mas vamos voltar pra barata, por favor. E eu acredito, isso realmente funciona. Tá, mas calma. Isso não é pra todo mundo, porque é muito caro. Eu quero voltar pra barata, porque a barata me interessou muito. Da onde seria essa... qual é a proveniência da barata branca? Seria uma barata japonesa? Bom, eu não sei. Elas são baratas de laboratório, né? Elas são... elas nascem em laboratório e são criadas em laboratório. E aí não tem que tomar o negócio pro resto da vida? Não, não pro resto da vida. No meu caso, eu tomei só por um mês. Daí acabou, não voltei pra Los Angeles e não consegui mais. É muito caro. Tipo quanto a barata? O leitinho são 300 mililitros. Eu acho que custa em torno de 3 mil dólares. Ô barata, cara. E você tem que encomendar, não é assim lá na... E tipo, tá todo mundo querendo, tem fila de espera pra uma lista barata? Tem fila de espera, vocês deram, tem lista de espera. Se esse moda pega aqui em São Paulo e pega essas baratas voadoras no verão e fala assim... Pois é, né? Deve dar efeito contra a porra, vai ficar feio. Pelo amor, não dava nojo? Não, não dava nojo. Não tinha gosto de nada. Entendi. São baratas limpas. Criadas de cativeiro, elas nascem no cativeiro, eles cuidam bem delas, dão comidinha pra elas. Deve fazer pílulas. Elas comem ração. Entendi. É. E o negócio da placenta que a gente falou ali no BT também? Ah, tá, placenta, foi. Onde eu fiz? Eu fiz na Rússia. Uma vez eu vi, quando eu fui pro Japão, tinham pílulas de placenta de... Exato. Essa aí, até eu tomei essa aí. Não sei se eu não tô pra nada, mas eu comprei lá as pílulas da placenta. O Japão é avançadíssimo. Quando eu fui pro Japão da última vez, eu também tive... Eu esqueci o nome, de repente o doutor lembra. Era... Sabe aquelas bolsas de soro? Soro. Quando a gente vai pro hospital, coloca assim o soro no braço, né? Sim, sim, sim. Era uma bolsa igual aquela, colocaram assim no meu braço, fiquei lá deitadinha uma hora, era placenta de bebê. O Japão acredita muito que placenta é a solução pra ser jovem pra sempre. Eu acredito também. Fiz aquilo lá no Japão. Depois eu fui pra Rússia e fiz injeção de placenta na pele. Placenta? Por isso que eu não tenho ruga no rosto. Não só porque eu fiz cirurgias plásticas. Mas cirurgia plástica não te deixa mais novo. Cirurgia plástica muda a sua fisionomia. É diferente. Rodrigo, mas você se tornou que você é jovem? Mas eu conheço pessoas da minha idade que parece que tem o dobro da minha idade. Tudo bem, mas você é jovem. Ah, eu não me sinto jovem assim, não. Eu sinto que eu já tinha 100 anos. Doutor, com 30 e poucos anos não é pra ter todo cheio de ruga. Eu acho que 30 e poucos anos tá cheio de ruga. É jovem. Não, eu não sou velho, mas também eu não sou jovem. Mas. Então. Eu vou jogar um sapato nele, porque eu com 52 já tô me sentindo um caco. Você já morreu, entendeu? Eu então, eu também tô, já tô indo. Se eu chegar a 50 anos bem assim, eu estarei feliz. Mas, como você diz, a genética nossa é diferente. E se você envelhecer? Porque você é loiro e a gente sabe que a pele loira, infelizmente, tem um pouco mais de tendência à flacidez, envelhecimento. Uma hora vai envelhecer. E aí, o que você vai fazer? Bom, primeiro que eu não vou envelhecer, né? Já respondi, eu não vou envelhecer. Os anos vão se passar e, como eu disse, a vida é uma evolução. Sempre vou estar me aprimorando. Graças a Deus, com a tecnologia que existe hoje em dia. Deixando de lado cirurgia plástica, entrar anestesia, passar dor. Mas tem vários tratamentos com luzes de LD, luzes vermelhas, luzes azuis, colágeno, tratamento com células madres, tratamento com placenta, que não exige cirurgia plástica nenhuma. Leitinho de barata. Isso te mantém a juventude por muitos anos, de repente até eterna. E quanto mais os anos passam, mais procedimentos, mais maquinatórios novos existem e permitem às pessoas a manter a aparência jovem para sempre. Mas não só isso. Também alimentação. Alimentação que é antioxidante. Por exemplo, morango é um antioxidante muito potente. É berries, né? Muito bem. É muito. Agora, o Rodrigo já fez muitas cirurgias, mas tem, em especial, uma grande polêmica em torno dessas cirurgias. Especialmente uma. Coloca aí. Em março deste ano, Rodrigo Alves revelou que pretende fazer mais uma cirurgia. Até aí, nenhuma novidade. Mas desta vez, a notícia caiu como uma bomba. A cirurgia seria de redesignação sexual. E ele declarou, talvez um dia eu me torne uma mulher. Quem sabe? Porque na vida nós temos o poder de ser e fazer qualquer coisa que queremos. Só precisamos de força de vontade. Sobrevestir-se de mulher, ele confessa que gosta. Mas uma matéria revelou que o pai do quem humano é bilionário e ameaçou deserdar o filho, caso ele se vista de mulher novamente. Será que ele pode desistir da cirurgia? Rodrigo, você já se interessou em... Eu queria saber se a questão da cirurgia de mudança de sexo é uma coisa que você já cogitou mesmo? Sim, é. Eu estava num programa de televisão na Europa, igual o seu, e me perguntaram, mas você já fez tanta cirurgia plástica e você tem a aparência um pouco feminina, um rosto delicado, você é delicado, tem as mãos pequenas. Você, isso foi na Itália, inclusive, você mudaria de sexo? Eu pensei, a resposta foi, sabe de uma coisa? Eu venho vivendo uma vida maravilhosa, como homem, como eu sou, como Rodrigo Alves. Quando chegar, por exemplo, aos 50 anos, por que não viver a vida com uma mulher e ter a experiência de viver com uma mulher dos 50 até os 100 ou 200? Não sei, né? E foi essa a minha resposta. Depois disso, virou notícia mundial de que estaria mudando de sexo. Logo após, me convidaram para Nova York, de Londres para Nova York, são umas sete horas e meia de voo, mais ou menos, para estar fazendo parte de uma campanha contra agressão às pessoas transgêneras e várias pessoas famosas estavam fazendo parte dessa sessão de fotos. E eu pensei comigo, com os meus agentes, sabe de uma coisa? Eu vou, eu vou para Nova York, vou aceitar o projeto deles, porque é uma mensagem interessante para passar para o público. Então, depois dessa entrevista, eles viram isso, me convidaram, fui e como você viu ali as fotos, foi para esse ensaio fotográfico, que saiu em vários jornais do mundo, no Daily Mail, que é o jornal mais lido do mundo, inclusive, não só nele, mas em várias revistas. Foi uma produção de várias pessoas trabalhando comigo, para me tornar aquela mulher que vocês verem ali. Como é que você se sentiu de mulher? Eu me senti super bonita, sensual. Minhas pernas são bonitas, bumbum legal também. Foi uma experiência interessante. Eu achei que não só eu, mas todas as pessoas que participaram daquela sessão fotográfica, passou uma mensagem para o público que na vida todos nós temos o livre-arbítrio de ser aquilo que nós queremos ser. Todos nós temos o direito de ser feliz. Não importa como. Errado é matar, errado é roubar, errado é ser desonesto, errado é trair a mulher, trair o marido, isso é errado. Agora, eu não faço nada de errado para ninguém. Sou uma pessoa justa, sou uma pessoa honesta. Como diz, minha vida é um livro aberto, não tem segredo, nunca fiz mal a ninguém. Você namora? Então não, você conhece alguém para me apresentar? Eu estou querendo achar alguém para mim também. Eu conheço um para você. É? Conheço, lá em Londres. Está ótimo. Vamos lá. Opa, eu gosto de inglês, está tudo certo. Perfeito. Mas para você se conhecer, a gente também pode apresentar, mas qual seria, para que lado? Estereotipo? É homem, mulher, só para... Bom, é... Tanto faz. Quando eu era criança, é uma longa história. Ai, gente... Bom, homem, mulher ou tanto faz? Não, é óbvio que eu gosto de homem, eu sou homossexual, isso é óbvio, eu não vou negar. Mas nunca se sabe, hoje em dia está todo mundo meio que confuso. Eu não vou negar. E para ser sincero, eu nunca tive uma experiência com uma mulher, eu nunca sou virgem de mulher. Essa é a primeira vez que eu digo em um programa de televisão, nunca... É. Mas você tentaria? Não tenho medo, não tenho vergonha de dizer isso. Mas se você se apaixonasse por uma menina, você ia? É... Não. Elas são meio perigosas. Não, é lutar contra a natureza. Nasci assim, Deus me fez assim, foi a vontade dele. E... Não tem como voltar atrás. Mas eu sou feliz assim. Não, está ótimo. Mas então, você não está saindo com ninguém agora, não tem... Não, não estou saindo com ninguém agora, no momento não. Qual o tipo... Mas se você, por exemplo, se você estivesse saindo com alguém, você perguntaria o que essa pessoa também acha das mudanças, da cor do cabelo ou não? Olha... Ou tanto faz? Você faz para você? Eu tive uma história com o cirurgião plástico italiano, por um ano. E quando a gente saía para jantar, o papo era cirurgia plástica. Ou moda. Eu não aguentava mais aquilo. Chato. Porém, viramos amigos. Tanto é que fizemos várias outras coisas juntos, interessantes. Somos muitos amigos hoje em dia. E se eu estou com uma pessoa, eu quero que a pessoa seja completamente oposto de mim. Ok. Que não usa meu perfume, que não usa minha maquiagem, que não usa minhas roupas, que não fala de moda, que não fala de cirurgia plástica, que fala de coisas que eu desconheço. Que tem aquele desafio, aquele challenge. Entendi. Uma pessoa que pode me acrescentar alguma coisa, algo que eu não conheço. Diz um... Essa seria a pessoa perfeita. Tá. Então, vamos falar de uma celebridade brasileira, um homem, ou até estrangeiro, que você acha gato. Ah... Ah, isso é um... Tem muitos, vai. Eu não me lembro. Como assim? Isso é um alguém que eu já vi pessoalmente. Assim, que eu já vi pessoalmente, cara a cara. Ah, Zac Efron. Zac Efron é gato. Eu tenho uma história. Ah, é? Então conta, conta. Eu atendi o Globo de Ouro. O Globo de Ouro, o Golden Globes. O Globo de Ouro no ano... No ano retrasado. Tá. Não, ano... Ano passado. Ano passado foi. Ano passado. E eu cometi uma gafe. Porque era aquela... Eles estavam fazendo aquela campanha. Que todo mundo tinha que vestir de preto. Ah, eu me lembro. Contra abuso sexual em Hollywood. Quem chega de branco? Você. Não. Eu. Era a única pessoa de branco no evento. Ninguém te avisou? Não, mas a gente não me enviaram mesmo. Eu perdi. Ai, passei uma vergonha. E todos os canais de televisão falaram. Olha o Rodrigo Alves usando branco. O Ralph Lauren que me fez a roupa. Chega a roupa super feliz, linda. Um smoke maravilhoso. Enfim. Zac Efron. Foi ao banheiro. Foi ao banheiro. E lá fazendo... Pelo amor de Deus, conta a melhor parte. Se você é menor de idade, hora de dormir. Por favor. Por favor. Por favor, eu tô mais empolgada que nunca agora. Tá melhorando. Finalmente veio alguma coisa interessante. Agora vai. Foi ao banheiro. E lá fazendo xixi no Mictório. Tava assim o banheiro. Certo. Banheiro lotado. Tá. E... Deu olho assim pro lado, né? Zac Efron. Para. Tava lá na hora? Não. Todo homem que vai no banheiro olha pro lado pra ver quem é, né? E o que tem? Deu... Isaac Efron. Olhava. Entendi. Isaac Efron. Daí, fui lavar a mão. Ele é super educado. Eu lavando a mão. Tremendo, né? Certo. Tremendo porque eu já tava nervoso, que eu tava usando o branco. Todo mundo me... Chamando a atenção. Já era tarde pra voltar pra casa. Então eu lavando a mão, eu olhava assim no espelho. Zac Efron. Ele é muito bonito. Ele é simpático. Ele me cumprimentou. E era todo assim, vamos dizer assim, todo completo, assim? Todo... Ah, ele é lindo. Os olhos, nossa. Ele é perfeito, ele é lindo. Então, é. E ele falou o que pra mim? Ah, nice, cool outfit. Que roupa bonita você tá usando? Deu, pois é, né? Errei no meu apostado de preto. Até a gravata era preta. Tá, e um brasileiro? Um brasileiro. Ah, a gente colocou... Nossa, bem bom o Zac. Ah, ele Zac Efron. Não, então, né? Então tá, né? E o que eu gosto dele é que ele é muito simples. Ele é humilde, eu gosto. Ah, o que eu gosto é do peitoral mesmo, né? Não usa maquiagem. Não usa maquiagem? Não usa maquiagem. Não, mas normalmente não usa maquiagem, né? Ah, lógico que não usa. Lógico, as marcas de maquiagem hoje em dia estão desenvolveram maquiagem prom também. Concealer. Ah, não, aí tudo bem. Uma coisinha assim, né? Leve a maquiagem. Não é blush. Ó, mas usando blush vai ser engraçado. Sim, é. Não tanto igual a mim, mas usa. O Rodrigo parece ter reunido tantas polêmicas quanto cirurgias. Eu quero saber de algumas dessas polêmicas. Ele parece que é um cara normal, mas parece que tem algumas outras coisas rolando. Coloca aí. A vida de Rodrigo Alves, o quem humano, é recheada de curiosidades. Você sabia que ele já deu um festão na suíte mais cara de um luxuoso hotel em Dubai? A conta? 148 mil euros em um só dia. A matéria ainda informa que Rodrigo teve que ser resgatado do mar após uma bebedeira. Fui dar um mergulho no mar, mas como tinha bebido demais na festa, trouxeram-me de volta para a costa. Foi preso na Alemanha e postou em redes sociais. Suas participações em realities estrangeiros também deram o que falar. Para entrar no BBB inglês, por exemplo, exigiu chanquin francesa. Foi expulso porque ameaçou escalar o muro do confinamento. Também sou no BBB italiano. Pois é, parece que o quem é mais famoso lá fora do que aqui. Você caiu no navio bêbado? Como é que é essa história? Pois é, o que a bebida faz com a gente, né? Mas eu só bebo uma coisa, eu só bebo champanhe ou prosecco, é verdade. Porque pinga, vodka, me faz, eu passo mal. Tequila, não posso nem sentir tequila. Ou gin, não posso. Qual a história você quer saber? Você caiu do barco bêbado? Ah, foi, é. Estava em Dubai e estava tendo uma festa nessa suíte. Inclusive a Jennifer Lopez ficou nessa suíte. É enorme, é um apartamento nesse hotel lá em Dubai. Enorme. Então eu tinha mais ou menos 50 amigos meus, amigos e amigas. Fizemos uma festa bem legal e tal. E depois eram mais ou menos umas 3 horas da manhã, organizaram um yacht. Então fomos lá no barco, fomos tocar música e dançar. Eu de sunga, dançando. Eu era a alegria do pessoal, da garotada. Eu sou brasileiro, né? Então eu dançava, cantava, enfim. E daí eu caí. Caí na água. Daí tiveram, eu sei nadar, mas eu estava bêbado, não conseguia. Então daí tiveram que me resgatar. Então, só que daí o pessoal faz foto, as pessoas fazem foto, faz vídeo. E manda para os jornais, né? Então daí virou notícia no mundo inteiro, isso realmente aconteceu. Eu só estava me divertindo. Foi também que você sabia nadar. Eu só estava me divertindo. Estava sendo feliz. A importância da vida é ser feliz, não importa como. Não se machucou. Não, não me machuquei, graças a Deus. Bom, o Rodrigo, barra quem, veio para o Brasil para uma gravação internacional. E nós acompanhamos uns trechinhos. Coloca aí. Luciana Gimenez, o Rodrigo Alves, o quem humano, está fazendo uma gravação aqui na Avenida Paulista para uma TV alemã. E nós vamos acompanhar um pouco dos bastidores. Olha só. Tudo bom, Rodrigo? Que surpresa. Nós vamos invadir a gravação. Conta para quem está em casa. Na verdade, você tem um quadro numa TV alemã, uma revista eletrônica que conta um pouco do seu dia a dia. Então você viaja para qualquer lugar que você vá, tem uma equipe te acompanhando. Exato. É, até hoje eu já fiz mais de 200 programas de televisão, 7 reality shows em 22 países. E tem um tempinho que eu tenho um quadro no canal de televisão Zed Einds, que é um dos canais mais privilegiados da Alemanha. As câmeras da Alemanha me seguem. Eu acordo, mas eles estão comigo. Hoje fui no cabeleireiro, gente. Eu fiz um tratamento que só existe aqui no Brasil. Gostou? Adorei. Gostou? Pois é. Sabe o que é legal, interessante? Olha só, Ricardo, mostra. Todo mundo te acompanhando. Porque por onde você passa, olha lá, você chama atenção. Hoje no Super Pop com a Luciana de Mendes. Tudo bom? Tudo bem. E chama atenção? Sim. É? Sabe quem é? Dizem que é o Ken Humano, né? É o Ken Humano. Você sabe que ele já fez 73 cirurgias. Bastante. Bastante. Já gastou 3 milhões de reais. O que você acha? Nossa, ele devia dar esse dinheiro pra mim. Tá brincando tudo isso? Bom, vale um sonho do que dinheiro no bolso, né? Ficou ótimo. Parece um boneco, sei lá. Parece um boneco? Parece. É? Parece um boneco. Chama atenção? Chama muito, bastante. Ele parece um boneco? Parece um boneco? Muito. Tem vontade de tocar? Dá. Pode. Ele pode, pode. Rodrigo. Me dá um beijinho. Ela falou que você parece um boneco e dá vontade de tocar. Muito parecido. A gente me chama de boneco humano. Sério? Um pouquinho gordinho. Um gordeu um pouquinho. Ah, que isso? Um boneco fofinho. Um perfeccionista. Lindo. Gente, adorei. Adorei. Parabéns. Como é que é lidar com esse carinho, né? As pessoas... Como é que você lida, por exemplo, com o carinho, mas também tem as críticas? Bom, ninguém nunca me critica cara a cara. Isso é verdade. As pessoas só criticam nas redes sociais, né? As pessoas só criticam nas redes sociais e na internet. Cara a cara, ninguém nunca me criticou. Quando eu saio em público, as pessoas sempre me beijam, me abraçam, querem tirar foto. Olha só o que você está causando. Mostra aqui, Ricardo, o que ele está causando, gente. Olha o que ele está causando. Ele parou a Avenida Paulista. Uma salva de palmas para ele, gente. Ó, é um artista, né? É um artista. Isso que é bacana. Pois é, eu lancei uma música. Vou cantar e dançar no Super Pop hoje à noite. É a minha música. E quando eu lancei a música, que faz dois meses, na primeira semana a música ficou o número um dos charts do iTunes. Na Itália, Inglaterra, França, Espanha, até nos Emirados Árabes. Pela primeira vez aqui no Brasil. Com exclusividade. Com exclusividade, espero que se torne o número um também. Mas eu tenho que te ensinar a dancinha da minha música. Por favor, vamos lá. Vamos lá. Sabe quem vai ter que dançar? Luciana Gimenez no palco do Super Pop. Passo para a Luciana. É isso, estamos de volta com o nosso Super Pop ao vivo. Estamos aqui com o Rodrigo, que não gosta muito que chame de quem, mas tudo bem. Mas cadê? Rodrigo Alves está dentro da caixinha. Perfeito. Mas como a gente prometeu, você vai fazer uma coreografia e vai dançar para a gente, não vai? É, eu vou estar cantando e dançando para vocês. Eu lancei essa música tem um mês e meio atrás, quando eu lancei na primeira semana. A música foi top 1 na Itália, França, Inglaterra. Obrigado. E depois fui para Dubai a promocionar a música, virou o número um lá também. E agora eu estou aqui no Brasil, inédito, exclusivo, com a Luciana Gimenez, Super Pop, para poder compartilhar com vocês um pouco do meu amor, da letra dessa música. E eu estou pronto. Vocês estão prontos? Vamos lá. Música. 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 É isso aí, estamos de volta no Super Pop e ao vivo. Estamos aqui com o Rodrigo Alves, que a gente meio que fala, ele não gosta muito, mas eu tenho um ano, mais ou menos assim. Mas ele é muito feliz com a sua aparência. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o Rodrigo, porque o Rodrigo é muito requisitado e ele sempre dá prioridade para o Super Pop. Muito agradecida, querido. Bom, primeiramente, eu sou um grande fã seu e é sempre um prazer vir aqui ao seu programa, ver essa plateia maravilhosa e conversar com o Brasil através das suas câmeras. Um beijo. Muito obrigada, querido. Muito obrigada. Queria agradecer ao doutor Roberto também. Muito obrigada, doutor Roberto. Eu que agradeço a confiança de vocês de ter me trazido para cá. Agradecida. Então, muito obrigada. Eu vou dizer boa noite para todos, mas olha, eu vou deixar um recado aqui do Rodrigo. Eu acho que cada um tem que ser feliz com a sua aparência, com a sua vida e encher o saco dos outros. Então, se você é feliz, não enche o saco dos outros, está ótimo. Obrigada, boa noite. Tchau, feliz dia dos namorados. Tchau, xo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.